Pois é, Daniel, nós estamos aqui na sede do CIPROM, onde ocorre o primeiro dia do evento promovido pelo CREAS, quando se discute a violência contra a mulher e estratégias de combate a essa violência. A meu lado está a coordenadora do CREAS, ela que é assistente social, a Cliciane Vaz dos Santos, que coordena os trabalhos aqui no CIPROM. Então, qual é o objetivo desses dois dias de discussão, dessa temática tão importante que é a violência contra a mulher? O Centro de Referência Especializado de Assistência Social está condensando em três dias essa atividade alusiva aos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então, hoje, amanhã, nós estamos reunidos, conversando sobre as diversas realidades das mulheres. Mulheres negras, mulheres rurais, mulheres trans, LGBT, mulheres com deficiência, saúde mental e a questão de gênero, apresentação da coordenadoria da mulher, do que a assistência social faz também enquanto política pública para o enfrentamento, combate ao enfrentamento da violência. Então, tem uma programação que a gente procurou contemplar esse público. E, na sexta-feira, dia 6, com saída 9h30 da Praça da Caixa d'Água, nós temos a Caminhada do Laço Branco, que é um movimento dos homens pelo fim da violência contra a mulher. Estão todos convidados. Cristiane, aqui se fala muito a respeito da violência, mas em todos os setores, como tu já enunciaste antes, né? Que há as mulheres negras, as mulheres rurais, enfim, mulheres de uma maneira geral vítima de violência. Se vê muito o homem como um agente agressor. Nessa caminhada, a ideia é que ele seja um participante, um atuante no combate à violência contra a mulher. Que estratégias vocês adotaram para trazer essa outra visão, para contemplar os homens nesse processo de entendimento e respeito às mulheres. A gente fez divulgação para as secretarias do município, para que tragam os servidores, para essa caminhada, Câmara de Vereadores, para a comunidade em geral também, para engajar-se nessa luta conosco. Os 16 dias de ativismo é um movimento mundial. Chega em Cachoeira do Sul se consolidando como uma estratégia a ser tratada todos os anos, a lembrar a respeito da importância dessa mobilização? A nossa ideia é que sim. O primeiro e o último que foi realizado foi em dezembro de 2014. Esse é o segundo. Mas a ideia é que a gente consiga, todos os anos, fazer esse movimento para trazer a sociedade para pensar conosco essa necessidade de pensar e de pensarmos juntos formas para enfrentamento da violência contra a mulher. CRIAS trabalha com todas as famílias, pessoas com situação de violação de direitos. Crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres. E todas as mulheres que precisarem de alguma orientação, o nosso atendimento é um atendimento psicossocial, e as mulheres que precisarem de alguma orientação, tiverem alguma dúvida, elas podem procurar o serviço espontaneamente. Não precisa nenhum encaminhamento, não precisa registro de ocorrência, não é exigido nada. A equipe está à disposição para fazer a acolhida dessa mulher e conversar, talvez, iniciar um acompanhamento ou prestar algumas orientações. O caminho para o enfrentamento, além de uma campanha de conscientização, é a informação? É a informação e o rompimento de práticas machistas, dessa cultura machista, mas para isso a gente precisa informar, conversar sobre isso.